Sílvia Bravanel manipula a roleta para alterar prêmio de criança. Pedro! E você? O que você quer ganhar do nosso programa? Sílvia Bravanel foi bem criticada pelo público nas redes sociais após ter manipulado um prêmio de uma criança no Bom Dia e Companhia desta quarta-feira passada dia 30. Nunca entendo! Quê? Nunca entendo! Sílvia é filha de Silvio Santos e apresentadora do programa infantil. Ela girou a roleta para um telespectador mirim, mas forçou a parada no valor de R$ 400, impedindo que o menino ganhasse uma quantia maior. Nas redes sociais, telespectadores acusaram Sílvia de ter trapaceado e prejudicado a criança, que possivelmente ganharia mais dinheiro se a roleta continuasse girando. Não entendi! Lucas Neto não entende! Lucas Neto! Tudo aconteceu quando Sílvia se dirigiu à roleta de prêmios, para definir o que a criança ganharia após vencer uma brincadeira. Quando Sílvia perguntou o que o garoto queria, ele disse Lucas Neto! O quê? Indagou Sílvia Bravanel. Lucas Neto! Repetiu a criança. Não entendi! Disse a apresentadora. Lucas Neto não, filho! Disse a mãe da criança pelo telefone. Em seguida, a ligação caiu. E Sílvia Bravanel rodou a roleta, definindo o prêmio em dinheiro após a confusão. Porém, o que gerou a polêmica foi o fato da apresentadora ter usado as mãos para diminuir a velocidade da roleta e interromper o giro normal. Dessa forma, o objeto parou em 400 reais. Confira o vídeo a seguir. Pedro! E você? O que você quer ganhar do nosso programa? Lucas Neto! O quê? Lucas Neto! Não entendi! Lucas Neto não, Pedro! Lucas Neto! 400 reais pro Pedro! A produção vai entrar em contato com vocês, tá bom? E falar do prêmio, receber o prêmio certinho. Um beijo grande pra você, Pedro! O que você quer ganhar?